Bom dia, meu nome é subtenente Rodrigues, estamos para iniciar mais um feriado prolongado. Além das dicas de rotina como verificação de veículo, documentação e observar a sinalização viária, alerta aos senhores que irão transitar para as rodovias do sul de Minas, principalmente pela rodovia BR-265, no sentido Lavras a Barbacena, por se tratar de uma pista sinuosa, principalmente no quilômetro 334, na curva conhecida como Curva do Rio Capivari, redobre sua atenção e tenham todos um bom final de semana. Polícia Militar de Minas Gerais, orgulho em servir e proteger em Minas Gerais.